Olá, amiguinhos! Tudo bem? Hoje nós vamos esculpir uma abóbora. Amiguinhos, eu estou com a minha mamãe e a Moranguinho. Oi, amiguinhos! Tudo bem? Eu sou a mamãe da Alicia. E hoje nós vamos esculpir uma abóbora para o Halloween. É isso aí, amiguinhos! Vamos começar, então? Vamos! Eu já fiz aqui alguns riscos nela para a gente saber onde a gente vai fazer os olhos e a boca dela. Pronto, amiguinhos! Tirei a tampa dela aqui, como vocês podem ver. Lembrando que crianças não podem mexer com faca. Essa atividade aqui é para ser feita por um adulto, tá bom? Agora eu vou limpar a parte de dentro da abóbora. Olha, amiguinhos, a gente limpou a abóbora e abrimos uma tampa aqui em cima. Agora nós vamos fazer os olhos dela. E a boca! E a boca! E o nariz, né? É! Pronto, os olhos e o nariz estão prontinhos. Agora só falta a boca dela. Pronto, amiguinhos! Tirei a boca da abóbora. Ai, amiguinhos! Esse ficou assustador! Olha só a abóbora, o rostinho dela. Olha só como ficou! Amiguinhos, amiguinhos, aqui está a nossa abóbora. Como a Alicia já falou para vocês, ela ficou assustadora. E linda também, olha só! É! O dente mole da abóbora. Agora a gente vai esperar um pouquinho para escurecer. E daí mais tarde a gente volta com ela em formato de lâmpada. Nós vamos fazer uma lâmpada com essa abóbora aqui. Daqui a pouco nós voltamos quando escurecer, amiguinhos. Nós esperamos ser noite e agora já está noite. Então nós voltamos ao vídeo, né, amém? Isso aí, amiguinhos! Limpamos bem a abóbora. Vamos ver aqui mais de perto. Aqui. Agora está noite e a gente vai fazer a nossa abóbora. Aqui a tampa dela. É, tipo um potinho. Bem legal. Está gostando, Moranguinha? Sim! Está muito legal! Não, não veja a hora de ver essa lanterna. É! Vamos transformar então essa abóbora em uma lanterna, pessoal? Vamos abrir primeiro a tampinha. Para a gente transformar a abóbora em uma lanterna, amiguinhos, a gente vai colocar... Lâmpadas. Algumas velhinhas assim, pequenininhas, aqui dentro. Amiguinhos, Olha como ficou a nossa lanterna de abóbora! É isso aí, amiguinhos! Ela ficou muito linda! Muito linda e muito assustadora, né, Lítia? Aham! Nós vamos apagar a luz agora para ver como ela fica no escuro. Ai, amiguinhos, eu estou tão desmatada e animada! Uh, que assustador! Amiguinhos, fica muito legal! Então, está aqui a nossa abóbora lanterna. Ela parece bem feliz, né? Uhum! Olha aqui, amiguinhos, o dentinho dela! Uhum! Ele é redondinho! Uhum! Está gostando, moranguinhos? Sim, mamãe! Mas estou achando muito assustada! Acendemos luzes de novo, amiguinhos! Então, amiguinhos, vocês gostaram da abóbora? Quer dizer, da nossa lâmpada? Isso, da nossa lâmpada abóbora! Você gostou, bebê, moranguinho? Sim! Então, amiguinhos, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like aí embaixo, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo! Dá tchau, mãe! É isso aí, pessoal! Deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo! Tchau! Dá tchau, moranguinho! Tchau! Agora, nós vamos ficar olhando essa linda lanterna! Amiguinhos, a gente se esqueceu de colocar a tampa da abóbora. Vamos colocar agora! Horrindo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!